Hoje eu vou te apresentar 5 melhores modelos de forno elétrico que estão bombando em 2023. Isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês as características, as funções e os benefícios de cada um desses fornos incríveis que vão deixar a sua cozinha mais prática e moderna. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te ajudar a escolher o melhor para você. O primeiro da lista é o forno elétrico Filco PFE48 IP. É um produto que você precisa conhecer. Ele tem um design moderno e sofisticado, com acabamento em inox e porta de vidro temperado. Ele tem uma capacidade de 46 litros, que permite você preparar diversos tipos de alimentos com facilidade e rapidez. Ele tem um painel digital com controle de temperatura, timer, funções pré-programadas e função dourar. Ele também tem duas resistências, superior e inferior, com controle individual, uma luz interna, uma bandeja coletora de gordura e uma grelha de inox com três níveis de regulagem de altura. O forno elétrico da Filco é um produto que oferece muitos benefícios para o consumidor. Ele é multifunções, aquece, aça, tosta, doura, gratina e grelha. Ele é prático, fácil de usar e limpar. Ele é potente, 1500 watts de potência e temperatura até 230 graus. Ele é econômico, tem um ótimo custo-benefício, ele é seguro e tem uma garantia de um ano de tranquilidade para você. O forno elétrico da Filco é um produto que vale a pena ter em casa. Ele vai facilitar a sua vida na cozinha e deixar as suas receitas mais saborosas e bonitas. O segundo da lista é um dos mais espaçosos e versáteis do mercado, o forno elétrico Britânia BFE50, P, com timer de 120 minutos. Eu vou falar para vocês todas as suas vantagens e funcionalidades. O forno da Britânia tem um design moderno e bonito, com acabamento em preto. Ele tem uma capacidade de 50 litros, o que permite aquecer, assar, tostar, dourar, gratinar e grelhar grandes porções de alimentos, como pizzas, lasanhas, carnes, bolos e muito mais. Ele tem um painel simples com controle de temperatura variável e timer com desligamento automático e sinal sonoro, para você programar o tempo ideal para cada receita. Ele tem uma porta de vidro temperado, que permite verificar o preparo dos alimentos, e uma bandeja removível para facilitar a limpeza. Possui uma potência de 1600 watts, na voltagem de 220 volts. Ele é ideal para quem tem espaço na cozinha e quer ter um forno elétrico para preparar refeições completas e deliciosas. Ele é fácil de usar, basta ligar na tomada, selecionar a temperatura e o tempo desejados. E pronto! Possui uma garantia de 12 meses, ou seja, um ano de tranquilidade para você usar e aproveitar o seu forno sem se preocupar. Esse é mais um benefício para você escolher esse produto incrível, que vai facilitar a sua vida na cozinha e deixar as suas receitas mais saborosas e crocantes. O Forno Elétrico Britânia é um produto que vale a pena ter em casa. O terceiro da lista é um dos mais modernos e econômicos do mercado. É o Forno Elétrico Mundial Family 2 FR17. Eu vou apresentar para vocês todas as suas vantagens e funcionalidades. O Forno Elétrico Mundial tem um design moderno e bonito, com acabamento em preto e inox. Ele tem uma capacidade de 36 litros, o que permite preparar diversos tipos de alimentos com facilidade e rapidez, como pizzas, sanduíches, torradas, tortas, cookies, cupcakes e muito mais. Ele tem um painel simples com controle de temperatura, que varia entre 90 e 250 graus, e timer de 90 minutos com desligamento automático e sinal sonoro, para você ajustar o tempo ideal para cada receita. Ele também tem uma porta de vidro temperado, que permite acompanhar o preparo dos alimentos, e uma bandeja removível para facilitar a limpeza. O Forno Elétrico Mundial tem uma potência de 1.600 watts. Ele é ideal para quem quer praticidade e economia na hora de cozinhar. Ele tem resistência inferior e superior, com aquecimentos independentes, o que garante uma distribuição uniforme do calor dentro do forno. Ele também tem a função dourar, que deixa os alimentos crocantes e bem dourados. O Forno Elétrico Mundial tem uma garantia de 12 meses, ou seja, um ano de tranquilidade para você usar e aproveitar o seu forno sem se preocupar. Acompanha Livro de Receitas é mais um benefício para você escolher esse produto incrível, que vai facilitar a sua vida na cozinha e deixar as suas receitas mais saborosas e bonitas. O quarto da lista possui um design exclusivo e sofisticado. É o Forno Elétrico Oster Convection Cook, que tem acabamento em aço inoxidável na cor vermelha e linhas arredondadas. Ele tem uma capacidade de 18 litros, o que permite preparar diversos tipos de alimentos com facilidade e rapidez, como pizzas, sanduíches, torradas, tortas, cookies, cupcakes e muito mais. Ele tem uma tecnologia de convecção, que distribui o calor de forma rápida e uniforme, assando os alimentos por dentro e por fora. Ele tem um painel simples com controle de temperatura, que varia entre 65 e 230 graus Celsius, e timer de 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro, para você ajustar o tempo ideal para cada receita. Ele também tem uma porta de vidro temperado, que permite acompanhar o preparo dos alimentos, e uma bandeja removível para facilitar a limpeza. O Forno Elétrico Oster tem uma potência de 1.400 watts. Ele é ideal para quem quer eficiência e qualidade na hora de cozinhar. Ele tem seis funções pré-programadas para tostar, grelhar, assar, descongelar, pizza e esquentar. Para cozinhar com precisão uma variedade de pratos e conquistar ótimos resultados. Ele também tem uma grade regulável que permite preparar alimentos mais altos. Muito bom isso, e tem uma garantia de 12 meses, para você usar e aproveitar o seu forno sem se preocupar. Tenha esse produto incrível, que vai facilitar a sua vida na cozinha e deixar as suas receitas mais saborosas e crocantes. Na quinta e última opção, um dos mais completos e versáteis, o Forno Elétrico Filco PFE40 e 4PI. Esse Forno Elétrico Filco é bonito e moderno, na cor preta e inox. Ele tem espaço para 38 litros e dá para fazer vários tipos de comida, como pizzas, lasanhas, carnes, bolos e muito mais. Ele tem um botão para escolher a temperatura, que vai de 90 até 250 graus Celsius, e outro botão para escolher o tempo, que vai até 60 minutos. Ele desliga sozinho e faz um barulho quando a comida está pronta. Ele também tem uma porta de vidro, que dá para ver como a comida está ficando, e uma bandeja que sai fácil para limpar. Esse forno elétrico é forte e gasta pouca energia. Ele tem 1.500 watts, bivolt, ele é bom para quem quer fazer comida gostosa e rápida. Ele tem uma função que deixa a comida crocante e dourada. Ele também tem uma grade que sai fácil e dá para colocar comida mais alta. O Forno Elétrico Filco tem garantia de 12 meses, ou seja, um ano sem se preocupar se ele vai estragar. Esse é mais um motivo para você comprar esse produto, que vai deixar a sua cozinha mais fácil e as suas comidas mais gostosas. O Forno Elétrico Filco vale muito a pena ter em casa. E aí, gostaram dos modelos de forno elétrico que eu mostrei para vocês? Eu achei todos eles muito bons e com um ótimo custo-benefício. Se vocês quiserem comprar algum deles, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveitem as ofertas e não percam essa oportunidade. Deixem nos comentários quais são os que vocês gostaram mais. Se inscrevam no canal, um grande abraço e até o próximo!